E fala aí molekado, acabei de apertar o botão pra desligar, já tô ligando de novo e já tô gravando aqui na ponte com esse jogo aqui que é o PID. Bora lá, não quero nem ver o que tem ali em cima, eu já tô cansado, eu quero passar, eu quero passar a merda. Porra, tomara que esteja perto do fim, quero ver como ele vai conseguir voltar pra casa, né? E tudo isso, quem acompanhar aí desde o começo sabe que, tudo isso, só pra voltar pra casa. Olha, o bagulho tá ficando difícil. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Deus, sobe! Eu morrei. Eu vou morrer. Ai galera, tô bem morto. Ai, eu morri no último galera, eu morri no último. Acho que ali era o último, beleza, não é tão difícil. Eu que bobiei, eu não tava conseguindo jogar os paranauizinhos, mas... Não é tão difícil. Eu também, às vezes, escolho os piores lados, né? Eu acho que esse é o lado certo, porque ali não tem pra subir. Como eu me rosco assim, é foda dele. Ai, caramba, eu não sei como eu subi mais ali. Vamos tentando, vamos tentando, galerinha. Ferrei. Ferrei. Bom, essa aqui já era. Eu vou só pra falar, mas essa não tem dor, mas eu só desiste, mas eu só cagão. Vamos lá. Ai, caraca, eu não faço ideia depois como eu vou subir. Eu acho que ia soltar nas seus raios, tá ligado? Usando as paredes, mas... A execução é foda. A teoria tudo é bonito, né? Eu quero ver na prática mesmo. Eu quero ver na prática se tu é bom mesmo. Ai, tem meu toquinho aqui. Que bosta! Aí. Ah, uma dança. Pra que, velho? Pra que isso? Ai. É. Eu tô morto, eu tô bem morto. Nossa senhora! Eu não tenho mais nada, né? O que é isso? Essas coisas? VE, IMPROM 때문에 eu escutostas no planetário como eu vou. Ah, eu não peguei nada no planeta. Credo. É um monte de coisa pra pegar. o jogo aqui é grande né galera é sempre que eu não joguei direto depois eu vou ver no meu save quantas horas de jogo eu tenho mas assim o joguinho não é pequeno não ai eu tinha que chegar naquele ali rápido quase galera entendi eu tenho que chegar bem rápido vamos tentar aqui ser bem rápido o mais rápido que a gente puder aí ó já já falhou porque não saiu velho o start from the last aqui e já não ia conseguir então melhor fazer isso do que de tempo ali o tempo é precioso e aí e aí e aí pula droga eu não sei acha que não vou conseguir a minha casa não vou naquela hora sim bem rápido já não consegui o assim e aí Aí consegui, eu acho. Caralho velho, consegui na última. Maze? Parte do labirinto, é labirinto isso? Caraca velho, que doideira, tá perto do fim isso, hein? Acho que tá perto do fim. Ó a música, vai guiar a gente. Eu acho que é. Se o meu fone não tiver invertido, não. Já errei aqui. Já errei aqui, vamos tentando. Subir. E de novo. Vou tentar ficar nesse esquema aqui. Tá vindo pra direita, por enquanto, mas eu acho que é pra baixo. Não, tá cada vez mais alto. Beleza, tá cada vez mais alto o toque. Eu acho, ou tô tendo impressão. Se a gente consegue aqui, ir rapidinho, né? Eu acho que a gente tá indo bem. Bom, eu nunca vejo se essa grande vale mais. Eu vou dar uma olhada, ó. 67. Vale um só. Tá, tá certo. Tá, não consigo ir por ali. Eu acho que tá mais alto, galera. Não sei se é só imbeção. Mas tá me parecendo muito. Tá, aqui eu voltei. Então tem que começar a descer. Tá parecendo que quando eu acerto, ele toca, né? Ele tá guiando mesmo. Com o sol. Parece que não parece tão difícil assim, ó. O labirinto. Agora eu não sei se é por cima ou por baixo. É por cima. Ok. Vai continuar. Ok. E aí, ali em cima? Será que ele não vai chegar ali? Ah, se tem coisa ali, normalmente... Onde será o último chefão, né? Eu sei que tinha um presidente ou coisa assim. Não sei se é se é um. Ali! Estou vendo. Eu vi só a cabecinha. Vim por aqui, ó. E aí, esse, velho? Caramba! Não, tô pra desdassa. Será que é por cima? Nossa, esse aqui já não tem mais nada. O que eu tô fazendo, velho? Eu tô voltando tudo. Eu acho que eu tinha que subir lá, droga. Bom, agora que eu já vim pra cá, eu vou tentar, né? Ah, não me parece certo. Droga, eu tô perdido! Não acredito que você passou ali. Daca, é difícil. Eu deveria estar pegando as estrelinhas todas, né? Retira o que eu disse, galera. Esse labirinto é foda. Ah, não é não. É uma bosta. Um tiozão, velho. Que da hora. Não, não para não. Tá da hora. Continua. Hello there, sir. Por que você tá sozinha aqui embaixo? Você sabe um caminho aqui nesse labirinto? Certamente não... Você vai pra onde eu não vou. Seu rock cloud daono. Sim. Sim, ele é... Desista. É o fim do labirinto. Ah, não, não é aqui. Aqui tá o labirinto, ele não sabe chegar no fundo. Opa! Ainda tem aqui... Nossa! Galera! O bagulho vai ser louco aqui! Nossa galera! Vocês estão entendendo? Vou ter que caminhar com esse treco galera! Que é a única fonte de luz que eu tenho. Tá, eu não faço ideia de como eu faço ela vir pra cá agora. Vou continuar fazendo ela subir. Eu acho que é o que eu consigo fazer. Tá, eu já tenho que fazer ela descer. Porque ali vai ser perigoso pra mim. Calma! Tô concentrado galera! Tô pensando bem no que eu tô fazendo. Agora por ali mesmo. Aparece! Vai lá pra baixo. Ai quase que eu piso. Olha, se eu morrer. Eu tô desde o começo. Calma. Parece que aqui é um caminho mais sólido. Eita! Ele não sabe o caminho pelo que eu tô aqui. Tua mãe é inglês galera. Perdoem por isso. Acabou! Mas aqui tinha bastante treco. Perdoe! Oh não! Nossa senhora! Tomara que não volte! Pô velho! Desde o começo. Vou por baixo agora. Baixo, sério! Arn из-loucoado para a barra de osbre. Eita verdade! Algumvir bem, Mike. Com certeza, eu não forens, sei que bendito da barra de caviar um relâreat... Certo? Eitaurgia. É muito espada. Let'emity! Vamos lá. A segunda parte, eu tinha morrido, mas eu acho que o xilip é um pouco mais fácil. A impressão que eu tenho é que aqui foi mais fácil. Vamos matar esse bicho. Sério, não estou conseguindo. Ah! Droga! Agora eu estou tendo dificuldade. Tento o cano. O cara não manja. É isso aí. E ainda esse moleque não vira o bagulho do lado que eu quero aqui. Não. Não. Vai. Passou o fio por cima. Não. 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 Não tem algum lugar ali. Vem. Vem. Vem! Como é que eu empurro ela mais? Agora eu não sei por onde é mais fácil Pelo menos eu espero que ali seja tipo checkpoint Ai, bati Ah, perdi Eu queria escudo Ah, eu estou bem concentrado mesmo galera Para pensar exatamente o que eu vou fazer aqui Não é fácil esse labirinto Ah, eu acho que ali é o fim do labirinto Ai meu Deus Ai que medo Ai caraca velho Vou levar essa luz com medo Que porra é aquela? Ah, tinha um bicho Tinha um esmigo aqui embaixo Caraca Eles viram né? Que medo Que medo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu quero saber Mas eu quero ir embora Ai eu acho que eu vou embora Dane-se Tá certo galera Eu passei Eu não Haha, não vou nem Se eu quisesse eu conseguia voltar ali Mas esse vídeo vai ficar por aqui Porque deu Vinte minutos Quer dizer Dezenove e vinte Aqui por enquanto Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem aquele gostei Aquele joinha Não Aquele favorito Se vocês gostaram bastante Joinha Foda né? E Inscreva-se no canal Quem não é inscrito Se vocês Começaram a ver agora Veja do começo Porque esse jogo aqui é muito legal E estou há bastante tempo jogando ele Espero tentar acabar o mais rápido possível Então É isso galera Um abraço Tudo de bom E é isso aí É isso aí